Acidente com capotamento, Diogão. O acidente aconteceu na Avenida Robert Koch. Esse programa aqui é meio esquisito, né? O acidente aconteceu na Avenida Robert Koch, nas proximidades do HU, onde um Fusion ficou com as quatro rodas pra cima, Diogão. Dentro do carro que causou o acidente estava uma garrafa de bebida alcoólica, uma lata de energético e dois copos quebrados. O Fusion saiu da rua paralela à Avenida. Em seguida, o motorista perdeu o controle do carro, bateu no polo que estava estacionado. Capotou e ainda atingiu um C3, um C3 Palace, que também estava parado. Júlio César Rossetto, dono do polo, Carlos Henrique, dono do C3, ficaram no local à espera da polícia, mesmo com uma garrafa de bebida alcoólica no veículo. O condutor Rodrigo Ikimitsu Iomad, 33 anos, que causou o acidente, não foi autuado por embriaguez ao volante.